Ora pessoal, então agora vamos a uma musiquinha que eu tenho a certeza que vocês não vão resistir a dar um pezinho de dança. Ela é uma das músicas que faz mais sucesso a todos por aí. Ela é bem divertida e eu gostava muito que vocês fossem todos dançar, está bem? Eu gostava mesmo de deixarem aqui este recinto esta noite, esta segunda-feira. Não está assim muito calor, mas também não está muito frio, por isso está mesmo a temperatura ideal para vocês aquecerem aqui os corações a dançar, está bem? Agarrem-me de um amigo ou de uma amiga e toda a gente para dançar. Combinado? Olha lá, esta aqui é muito fácil, é a história de um amigo nosso. Ele ficou assim car, car, caro? É verdade, vocês já sabem qual é, não é? Então, vamos lá. É bem toda a gente, vai lá. Falou, falo, sei que eu não vou comigo, vai! E o carro que me falou, que a mulher que me deram o amor foi, 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 foi embora. E ele me traz desculpas, ele me dizia assim pra sua amada. Uma canção que me dizia assim. Alô, sol! Você me não acabou, 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 não acabou. O esse é só, acho que acho que o cargo que me deixou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. E o tamanho que ninguém te deram o peso, nãoаться com o cal comp gag e trata, que era de um trabalho. E ele me dizia assim, cara, que ele achou um trabalho, Анthony Pro weer mesmo explica a minha água em sua vida E ele conquistou um trabalho que ele conta, que Snow, assim já conhece as pessoas que a palavra E ele me faz um trabalho, fördando melhor Rahmen. Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Trabalho! Fica boa! Me favor, por favor, não me enjame Fica ajuda aqui com o filho que me amado Hoje a cheira, o meu sabor, e o meu traí Só não é bom quando você me mexe, vai embora Vem passar e solta o corpo Com demais, filma, frio, comigo, amor, e de outro Se me pegar, me abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você me mexe, vai embora Vamos lá, chicas! Amém. 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 Amém.